Mais um sucesso aí! Só pra quem tá apaixonado, vai dar essa garradinha coladinha que é bom! E aí? Fica sozinho, meu jengueré Só peço em você Derrubou! Se é fim, segura aí! Entro no Facebook e com o seu álcool me vou adivinando você O teu sentimento nem parece amor habitual Porque você só sobe e aparece por favor e dê um sinal Não é minha siena e a gente fala, mas eu posso te tocar Te quero de verdade e vem depressa, rodadinho pra te amar E aí? E cá tem você E só me... Não só me... E só sei dizer Seu nome, seu nome E cadê você? E soube, não soube Só sei dizer Seu nome, seu nome E quando eu sozinho Mesmo sem querer Só penso em você Dentro no Facebook Ligo no seu ar Ligo adivinhando você Não tem sentimento Nem parece amor habitual Leandro, produções Porque quando eu soube Aparece o favor e dê um sinal No MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Se quero liberdade Atenção galera Pra quem tá apaixonando Canta comigo aí meu patrão Vai, vai E cadê você? E soube, não soube E só sei dizer Seu nome, seu nome E cadê você? E soube, não soube E só sei dizer Seu nome, seu nome Show da coração Legal, sim Isso é a potência Vamos se apaixonar A notícia da nova léia Mais uma E cadê você? E cadê você? E cadê você? E cadê você? O que é isso?